Vamos supor que nós queremos calcular o limite quando x tende para menos 1 de x mais 1 sobre raiz de x mais 5 menos 2. Uma coisa que nós podemos pensar é que talvez possamos simplesmente calcular o limite do numerador e do denominador. Às vezes nós dizemos que o limite do quociente é o quociente dos limites e muitas vezes isto é verdade. Vamos ver o que é que acontece aqui. Reparem, no numerador vamos ficar com o limite quando x tende para menos 1 de x mais 1. E no denominador vamos ficar com o limite quando x tende para menos 1 de raiz de x mais 5 menos 2. E agora, quanto é que isto vai dar? Bem, no numerador nós vamos ficar com o quê? Reparem que x mais 1 é uma função contínua. x mais 1, na prática, o gráfico dela é uma reta. Portanto, o limite quando x tende para menos 1 de x mais 1 é simplesmente o valor de x mais 1 para x igual a menos 1. Ou seja, fica menos 1 mais 1. Tudo sobre... E agora reparem, aqui esta função também é uma função contínua. Em particular, no ponto x igual a menos 1. Então, o valor deste limite também vai ser o valor desta expressão aqui quando x for igual a menos 1. Isto vai ser raiz de menos 1 mais 5, raiz de menos 1 mais 5, menos 2. E quanto é que isto vai dar? Reparem, menos 1 mais 1 vai obviamente dar zero. E depois aqui fica raiz de 5 menos 1. 5 menos 1 dá 4. Raiz de 4 é 2. Então, 2 menos 2 também dá zero. E nós ficámos aqui com um problema. De repente, obtivemos 0 sobre 0. Uma determinação da forma 0 sobre 0. Quando temos um quociente em que tanto o numerador como o denominador tendem para zero, é uma situação que, de certa forma, pode acontecer tudo. Pode o limite existir, pode não existir. Pode acontecer tudo. Ou seja, na prática, este cálculo não nos permitiu calcular o limite, porque, na prática, nós não podemos fazer esta passagem aqui. Quando o limite do denominador dá zero, e, portanto, este cálculo não é válido, e percebemos que temos uma determinação da forma 0 sobre 0. Então, vamos ter de encontrar outra forma de calcular este limite aqui. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui nesta função, vamos chamar a esta função g de x, e vamos tentar, vamos escrever aqui, g de x, g de x é o quê? Vai ser o x mais 1, x mais 1, tudo sobre x mais 5, menos 2. E agora vamos tentar transformar esta função, transformar esta expressão aqui, numa outra expressão, uma expressão que nós consigamos trabalhar de forma a encontrar o limite desta função aqui, quando x tende para menos 1. Para isso, vamos fazer o seguinte. Vocês sabem que, se multiplicarmos a mais b por a menos b, vamos obter uma diferença de quadrados. Vamos obter a² menos b². Também podemos pensar em raiz de a. Se for raiz de a mais b vezes raiz de a menos b, é semelhante, fica aqui a raiz de a², que é a, e depois fica o b². Isto aqui é algo que nós já conhecemos. Então vamos tentar utilizar este facto para transformar de alguma forma este quociente. O que nós vamos fazer é uma técnica que às vezes chama também racionalizar este quociente. Na prática, o que vamos fazer é tentar tirar esta raiz aqui do denominador. Então nós vamos utilizar estas expressões aqui para tentar modificar este quociente, tentar modificar esta expressão de forma a torná-la, não sei, em algo que seja mais fácil de identificar aqui o limite quando x tende para menos 1 disto. E para isso vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar aqui por uma nova fração. Reparem que aqui temos qualquer coisa menos qualquer coisa. Então vamos multiplicar aqui embaixo por x mais 5 mais 2. Reparem, se isto aqui for a menos b, estamos a multiplicar por a mais b. Às vezes também se diz que estamos a multiplicar pelo conjugado. Já vamos ver o que é que vai acontecer. Mas antes disso, temos de ter cuidado com uma coisa. Nós não queremos modificar a função g de x. Então vamos multiplicar também o numerador pela mesma expressão. Desta forma, reparem, esta fração aqui é branco, esta fração na verdade vale 1. Nós estamos a multiplicar g de x por 1, portanto não estamos a alterar a função g de x. E então, quanto é que isto vai dar? Reparem, em cima vamos ter x mais 1, x mais 1, vezes toda esta expressão. Vezes raiz de x mais 5, mais 2. E embaixo? Embaixo vamos ficar com este vezes este. Na prática, estamos a multiplicar raiz de qualquer coisa, vezes raiz de qualquer coisa. E vai aparecer aqui esta qualquer coisa. Ou seja, vai aparecer aqui o x mais 5. E depois aparece menos este 2 ao quadrado. Ou seja, menos 4. Reparem que 5 menos 4 dá simplesmente 1. Então nós podemos pôr aqui 1. E então temos aqui x mais 1, que corta com este x mais 1. E fica simplesmente raiz de x mais 5 mais 2. E vocês podem perguntar-se, mas será que isto é mesmo assim? Ou seja, será que g de x é mesmo igual a esta expressão? É quase. Reparem no seguinte. O denominador não podia ser 0, para que a fração fizesse sentido. E portanto o x não podia ser menos 1. Isso era muito claro aqui nesta expressão. Esta expressão não é válida para x igual a menos 1. Então g de x é igual a isto para x diferente de menos 1. Para todos os outros pontos, g de x é igual a esta expressão aqui. Bem, desde que x esteja no domínio da função g. Então, agora podemos perguntar-nos, de que forma é que nós podemos utilizar esta expressão aqui, que de certa forma define a função g de x, para calcular este limite? Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos definir uma nova função. A nova função vai ser f de x igual a raiz de x mais 5, mais 2. E vocês podem perguntar-se, então, mas f de x, afinal, vai ser igual a g de x? Não é exatamente igual. g de x é igual a isto para x diferente de menos 1. E esta função aqui, nós vamos assumir que também está definida em x igual a menos 1. Ou seja, f de x vai ser igual a g de x para todo, para x diferente de menos 1. Reparem que, no fundo, f de x é igual a g de x, mas f de x tem mais um ponto no domínio. Está definida também em x igual a menos 1, e g de x não está definida em x igual a menos 1. Então, reparem, qual é que é a relação que existe entre f de x e g de x em termos de limites quando x tende para menos 1? Se f de x é igual a g de x para todo x diferente de menos 1, então, nós podemos dizer que o limite de g de x quando x tende para menos 1 vai ser igual ao limite de f de x quando x tende para menos 1 e x é diferente de menos 1. Reparem que, neste limite, eu tenho de colocar aqui este x diferente de menos 1, porque, à partida, o f de x é igual ao g de x para x diferente de menos 1. Estes dois limites, nós temos a certeza que são iguais porque f de x é igual a g de x para x diferente de menos 1. Então, como é que nós podemos agora calcular este limite? Reparem, vamos calculá-lo aqui. Vamos calcular o limite quando x tende para menos 1 de f de x. Mas, reparem, f de x está definido aqui por esta expressão. É x mais 5 mais 2. Reparem que, à partida, estamos a calcular o limite para x diferente de menos 1. Mas, depois, nós pensamos assim. Mas, espera, esta função aqui é contínua no ponto menos 1 e até está definida no ponto menos 1. Portanto, o limite quando x tende para menos 1 por pontos diferentes de menos 1 vai ser igual ao limite desta função quando x tende para menos 1, simplesmente, que vai ser o valor desta função em x igual a menos 1. Então, este aqui vai ser... O valor deste limite vai ser, simplesmente, esta expressão calculada em x igual a menos 1. Vai ser menos 1 mais 5 mais 2. E este aqui vai dar quanto? Reparem, raiz de menos 1 mais 5 vai ser raiz de 4. Raiz de 4 é 2, mais 2 dá 4. E já está. Este aqui é o valor deste limite e, portanto, é também o valor do limite que nós estávamos a tentar calcular. O valor do limite de guia de x quando x tende para menos 1. Tudo isto aqui pode ter parecido um bocadinho estranho. Nós tínhamos uma função guia de x que não estava definida para x igual a menos 1. Definimos uma nova função que, aparentemente, era a mesma função, mas também estava definida para x igual a menos 1. E, a partir daí, calculámos o limite de guia de x. Vamos pensar isto graficamente. Reparem, vamos considerar aqui um referencial. Este aqui é o eixo dos y. Vamos considerar aqui o eixo dos x. E agora vamos desenhar aqui o gráfico de guia de x. Recorde que guia de x estava definida para x maior do que menos 5 e depois não estava definida aqui no ponto menos 1. Aqui no ponto menos 1, portanto, ela, a partir daqui, era uma raiz. Mas, depois, aqui, não estava definida neste ponto. Esta aqui é a função guia de x e não está definida aqui no ponto x igual a menos 1. Reparem o que é a função f de x. A função f de x vai ser essencialmente a mesma coisa. Vai ter, essencialmente, o mesmo gráfico, mas, depois, também está definida aqui no ponto x igual a menos 1. Então, a partir deste gráfico, fica tudo um bocadinho mais claro, talvez. Porque, reparem que o limite de guia de x, aqui do gráfico amarelo, se nós nos perguntarmos de que é que se aproximam os valores de guia de x quando x se aproxima de menos 1. E o que nós vimos foi que eles se aproximam exatamente do valor da função f de x. A função f de x é a função, de certa forma, correspondente. De certa forma, é o mesmo gráfico, mas, depois, também está definida aqui no ponto x igual a menos 1. E, desta forma, nós calculámos o valor de limite de f de x quando x tende para menos 1, que deu exatamente 4. E, depois, dissemos, ok, então o limite de guia de x quando x tende para menos 1 também tem de ser 4. Espero que tenham gostado deste exemplo. E, depois, dissemos, ok, Obrigado.